Oi meus amores, estamos aqui em mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito legal porque eu sei que vocês gostam, vocês ficam me perguntando, vocês ficam me mandando e aí eu tenho que fazer, não é mesmo? É isso gente, só aqui pra mais um vídeo de perguntinhas, tá? Vocês me mandaram várias perguntas lá no meu Instagram, inclusive se você não me acompanha lá vai me seguir agora porque eu tô postando muita coisa legal, muito conteúdo de qualidade, tá meu amor? Então é isso gente, vocês mandaram perguntas e agora vou responder aqui com vocês, beleza? Já deixa o like nesse vídeo pra gente gravar mais vídeos aqui e também se inscreve no canal pra gente chegar a 3 bilhões logo! Será que a gente chega até o final do ano? Ia ser um presente, viu? Ia ser um presente de Natal, mas é isso gente, vamos lá! Primeira pergunta é, tem alguma viagem internacional esse ano? Gente, já teve né, viagem internacional esse ano, mas vai ter sim, mais algumas. Uma tá tipo muito perto, tipo muito perto desse mês, tipo esse mês gente, eu juro pra vocês, eu tô tipo assim ficando doida! Porque eu tô assim tipo, meu Deus do céu, eu viajo esse mês e aí eu não fui atrás de quase nada, enfim tá uma loucura, mas enfim gente, tem viagem Eu acho que mais umas duas viagens internacionais eu acho e vai ser muito legal, muito legal mesmo, vai ser uma experiência totalmente diferente do que eu conheço E vou tá com várias amigas, então vai ser muito legal e muito divertido, sabe? Enfim, próxima pergunta, pretende mudar de visual? Cara, eu, já falei isso pra vocês, eu não consigo me adaptar com outra cor de cabelo Então tipo assim, já tentei outras vezes pintar e tal e não me adaptei, não gostei Corte também, já cortei tipo curtinho e eu não gostei, tipo não dá, não consigo ficar cabelo curto Mas algum outro tipo de corte talvez acho que rolaria, mas quando a gente fala de visual a gente fala de uma mega transformação Então tipo, eu acho que no meu caso, não sei gente, eu não gosto muito Eu já me adaptei assim com o meu cabelo dessa cor, desse jeito e quando eu tento mudar, eu não me gosto Então eu já parei de tentar, porque todo mês que eu tento, eu não me acho legal e aí eu fico tipo mal, sabe? Então eu acho que eu não mudaria Mas enfim, eu acho super legal quem gosta tipo de mudar assim, porque... Ah, fica diferente né gente, é legal, aí tipo uma nova fase, novo tudo e tal, não sei o que Mas eu com o meu cabelo, não dá cara Enfim, próxima pergunta, acha que está pronta para noivar? Gente, meu nome é Pronta Por favor, tô brincando gente Mas enfim, eu me sinto pronta gente, porque assim, eu falo no sentido pronta porque Eu já estou com um cara que eu amo, que eu quero passar assim o resto da minha vida com ele Hoje, graças a Deus, não estou no meu ápice que eu quero chegar na minha vida Mas eu tenho condição financeira de fazer as minhas coisas né, hoje né, cuido da minha família, faço as minhas coisas todas Então eu tenho condição de ter uma vida assim legal, mas é óbvio que eu quero trabalhar mais Quero conquistar mais coisas, quero, enfim, nossa, vou fazer muita coisa ainda para isso acontecer Mas eu tô pronta gente, por essas coisas assim, eu tô pronta, entendeu? Me vejo pronta e acho que o principal motivo na verdade é você estar realmente pronta com alguém que você realmente ama Que você tenha a plena certeza que é o amor da sua vida, que enfim, essas coisas básicas Eu já me sinto pronta, e é isso Próxima pergunta Desistiu do inglês e do futebol? Gente, eu não desisti, mas é que vocês não estão entendendo, a minha vida tá uma loucura Uai, que dia que foi que eu cheguei agora de viagem? Porque assim, eu faço academia né, eu treino musculação Aí eu inventei de fazer muay thai, eu inventei de fazer futebol, inventei de fazer inglês Tipo, tudo ao mesmo tempo, e além disso, eu tenho uma vida de trabalho Fora essas atividades físicas e, enfim, que eu tô falando do inglês também né Mas é muita coisa gente, eu não tô conseguindo tipo, conciliar tudo sabe E aí tá uma loucura, tipo, tá muito corrido E aí eu tive que parar o muay thai, igual eu cancelei, essa semana inteira eu cancelei o muay thai Porque eu ia gravar né e tal, e aí tipo, ia ficar muito, muito corrido pra mim E aí o inglês também não consegui tempo de novo E o futebol é menos, muito menos Porque daí, o futebol eu tava fazendo tipo, a tarde, assim, umas 5 horas da tarde Quem que faz futebol e futebol e 5 horas da tarde né, só eu na vida Mas aí é isso gente, eu não tô fazendo porque eu realmente não tô conseguindo tempo Assim que eu conseguir me organizar de novo com as minhas coisas, aí eu volto a fazer E também tá tendo muita viagem né, eu viajei agora pra São Paulo Porque é praticamente uma semana em São Paulo Aí voltei, aí viajei de novo, aí voltei agora de novo Aí viajei de novo, ai malucura gente Mas eu quero voltar Próxima pergunta Como foi conhecer as Marias? Gente, eu amei demais Cara, vocês tem noção que tipo, desde quando a Vivi ficou grávida né e tal, da Maria Alice Eu não conhecia a Maria, a Maria Alice não conhecia a Maria Flora né Então tipo assim, fazia muito tempo Tanto que né, Maria Alice tá aí já tipo, com 2 aninhos Então foi muito corrido e tal E aí tipo assim, eu não consegui encontrar com elas né Mas assim gente, foi muito lindo Tipo assim, foi muito lindo Eu amei conhecer elas A Maria Alice, ela ficou um pouquinho mais assim né Mas é porque acho que ela começa a entender mais É igual a Romana, minha filhada né A Romana já tá começando a ficar crescedinha Ela já começa a estranhar algumas coisas Quando é bebezinho, ela nem sabe o que tá acontecendo Então tá tudo bem Então a Maria Flora veio no meu colo Tudo bem que ela chorou um pouco comigo Que acho que ela olhou pra minha cara e falou assim Que que é essa menina gente Mas ela ficou super tranquila assim Consegui pegar ela Ai gente, tá uma vontade de morder Ela é muito gostosa As duas, não dá Tipo assim, elas são lindas meu São lindas, lindas e muito fofas, muito fofas Dá vontade de morder H, eu amo criança né gente Eu sou apaixonada por criança Então tipo assim, juro Eu queria agarrar elas E elas são lindas, maravilhosas Próxima pergunta Vocês vão pra Campos do Jordão No Desamorados? Gente, como que vocês adivinham? Eu queria saber de onde que vocês tiram essas fontes Vocês tipo, não sei Não entendo Mas enfim gente Nós vamos pra Campos do Jordão Eu e o João já passaram de desamorado lá Eu amo ir pra essa cidade Pelo amor de Deus Eu amo demais gente, sério Se eu pudesse eu ia tipo mais vezes pra lá No ano Porque eu gosto muito Eu acho o lugar muito gostoso E é perto assim pra gente né Que mora aqui em Londrina e tal Então tipo, a gente vai pra lá Só que a gente vai pra um outro lugar Antes Que é lá perto também A gente vai pra Boituva A gente vai fazer um passeio de balão Em Boituva E aí depois a gente Porque assim Na verdade a gente vai É tempo de viagem Porque parece que de Da onde a gente chega né Em Guarulhos Até Boituva É tipo acho que 4 horas De carro Aí a gente Sai de Boituva E depois vai pra Campos Aí tipo sei lá mais Tantas horas de viagem Umas duas e pouco horas de viagem Daí a gente fica em Campos Depois já volta né Mas a gente vai pra Boituva A gente fazer um passeio de balão Vocês tem noção véi Eu tô me cagando de medo Eu não vou mentir Porque eu tenho de altura né E aí eu tô com muito medo gente Sério Ai meu Deus Eu tô assim tipo Ferrou véi Na hora que eu estiver lá em cima Como que faço pra voltar Não faço né E aí é Eu não sei da onde Na verdade surgiu Uma vontade minha De fazer esse passeio de balão Porque eu vi A Mari fazendo passeio de balão E aí eu até mandei mensagem pra ela Falei assim Amiga como que foi e tal É legal Não sei o que E aí ela me deu várias dicas e tal E aí eu vou fazer esse passeio de balão Com o João E aí a gente Depois de lá né Vai passar o dia dos namorados Em Campos E vai ser incrível gente Eu tô muito ansiosa por essa viagem Que faz tempo que eu junto Eu não faço viagem assim Tipo só os dois sabe Vai ser muito legal Já se decepcionou com pessoas Que eram próximas Como lidou com isso Gente Óbvio Muitas vezes Já me decepcionei Milhares de vezes E ainda as vezes Continuo me decepcionando Hoje menos Porque eu aprendi A selecionar mais As minhas amizades A selecionar mais As pessoas que eu conto Mais da minha vida íntima E aí a gente vai quebrando Menos a cara né Tipo Porque quando a gente É muito assim Eu era muito assim Sou Um pouco mais eu mudei É muito coração Muito Ai conheço hoje Eu trago pra dentro da minha casa Ai não sei o que Ai amiga dali Amiga daqui E não gente Amigos a gente conta poucos Nos dedos A gente tem poucos amigos Que a gente realmente pode contar Tipo Que eu falo contar É contar mesmo Sabe Então eu tenho poucos amigos Que eu acho que dá pra contar aqui Nessa mãozinha mesmo E aí eu fui aprendendo A me decepcionar menos né Porque daí Eu não confiava em todo mundo E fui selecionando mais As minhas amizades Mas óbvio Que eu já Me decepcionei bastante E hoje gente Eu penso assim Não tem porque A gente ficar guardando O rancor das pessoas Guardando ódio Então tipo assim Eu nunca Nunca mesmo Fui assim Óbvio que na hora da raiva Na hora do acontecimento Das coisas Você fica com ódio Você fica com raiva Você fica tipo Com aquele sentimento ruim Triste Magoada Mas Eu tenho uma facilidade Muito grande De perdoar as pessoas E tipo esquecer Não esquecer de tipo assim Ai ser falsa Não isso Eu vou lembrar obviamente Do que a pessoa me fez Mas eu não vou ficar guardando aquilo Então tipo Passou velho Passado é passado Tudo bem Tá tudo lindo e maravilhoso Você sabe Tua vida Eu sigo a minha aqui E tá tudo bem Sabe Pra que que eu vou ficar Martelando aquilo Pra que que eu vou ficar Falando mal da pessoa Pras outras pessoas Pra que que eu vou ficar Tipo Não velho Isso não vai levar Ninguém a nada Ninguém a nada Então tipo Eu prefiro muito Muito Seguir a minha vida Do jeitinho que eu vivo Aqui Tá tudo lindo Do que ficar lá Sabe Tipo Caçando coisa Não gente Passou passou E tá tudo bem E é isso Tem vontade de voltar Com o quadro Ano na cozinha Gente É um quadro que eu gosto muito Porque eu adoro Fazer essas receitinhas Pra vocês E tal Mas não sei velho Porque Vou ser bem sincera Quando eu faço esse tipo de vídeo A galera não assiste Vocês gostam de polêmica Vocês gostam de ver Vocês gostam de vlog Vocês gostam mais dessas coisas Aí a gente faz assim Quando eu faço Esse tipo de vídeo Que é cozinhando Não sei Parece que não dá tão bom Aí eu desisto de fazer Mas se vocês me falarem assim Ana Faz vídeo de Ana na cozinha Que a gente vai assistir Que a gente vai Mandar pros amigos assistir Aí eu vou fazer Tá bom Então coloca nos comentários Que eu quero ver Eu vou assistir esse vídeo Depois Eu vou olhar os comentários Desse vídeo Pra ver se vocês estão comentando aqui Falando que é esse tipo de vídeo Aí eu vou fazer Senão eu não vou fazer E a última pergunta é Ana Como você está Depois do falecimento Do seu pai Gente Resolvi responder essa pergunta Porque tem muita gente perguntando E eu acho necessário Falar sobre isso Até porque É algo que Aconteceu comigo E eu estou Num processo De De luto De De superação Disso Enfim De várias coisas Gente Obviamente Não está sendo fácil Às vezes vocês podem Me ver no Instagram Principalmente no Instagram Eu falo porque Eu estou lá postando stories Todos os dias Falando todos os dias Mas É óbvio que tem dias Que eu não vou ficar Falando pra vocês Olha eu estou mal Olha gente Hoje eu chorei muito Ou olha Tem dias que eu acabo Até postando pra vocês Falo olha eu não estou bem Ou Acabo me abrindo Mas eu não vou ficar falando Todos os dias Então realmente gente Tem sido dias Muito difíceis Não só pra mim Mas como pra minha mãe Como pro meu irmão E pra minha família Então Está sendo difícil Eu não esqueci O meu pai Eu não esqueci O fato de que eu perdi ele Eu não esqueci muita coisa A todo momento Me vem pensamentos Me vem a tristeza Me vem o choro E vai ser assim Por um bom tempo Mas Eu estou comigo Que Deus está cuidando De tudo Deus tem um propósito Pra isso tudo E ele vem Me consolando Me Vem cuidando de mim Vem cuidando da minha mãe Vem cuidando do meu irmão Então Não tem sido fácil Mesmo Não está sendo fácil Mas Vai ser assim gente Infelizmente Isso não vai passar tão rápido Eu já sei disso Porque É Enfim É isso gente Não está sendo fácil mesmo Tá Mas Eu sou forte E eu estou passando por isso De uma maneira Que eu tenho que passar Eu estou realmente passando O meu luto Tipo Do jeito que tem que passar Se eu tiver que chorar Eu vou chorar Se eu tiver que ficar um dia Sem aparecer Pra postar os stories Eu não vou aparecer Se eu tiver que ficar Sem postar o vídeo Eu vou ficar Se eu não estiver num dia bom Eu vou não estar num dia bom E eu estou aceitando isso Sabe O pior é quando a gente Não aceita né E eu estou aceitando E Deus está cuidando Do meu paizinho E está cuidando de tudo Então É isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Deixa muito like Muito, muito, muito like E é isso Um beijo grande Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau